Muito boa noite, vamos hoje fazer com Bruno Aragão, o Presidente da Conselhia do Partido Socialista em Liberdade de Meios, vamos fazer um balanço de três anos de mandato do Executivo Municipal, agora desde há três anos, na mão do Partido Socialista e esteve até aí na mão do Partido Social Democrata. Já que fizemos com Nuno Pires, o líder também do Partido Social Democrata Nacional, vamos fazer com os outros líderes dos partidos e também com alguns autarcas para fazer um balanço, começar a fazer um balanço do que tem sido feito, daquilo que devia ser feito, para a opinião de cada um contribuir para um debate esclarecedor junto à população liberense sobre aquilo que os políticos eleitos andam a fazer. O que andam a fazer, Bruno Aragão? Muito boa noite. O que é que eles andam a fazer, os políticos que foram eleitos? Muito boa noite, obrigado pelo convite e também pelo vosso exercício, acho que é uma obrigação nossa também prestarmos contas sistematicamente. Bom, eu só posso falar pelos políticos eleitos pelo Partido Socialista, os outros falarão certamente por si, e os do Partido Socialista não a fazer aquilo que lhes compete, que é cumprir o seu mandato, cumprir os compromissos do seu mandato e tentar transformar, de facto, Oliveira das Meias, tal como dissemos na altura da campanha eleitoral, num melhor conselho para viver, investir e trabalhar. Isto está a conseguir na ideia? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E não digo isto com nenhum tipo de... Que transformações é que pode evidenciar que os olivirenses possam perceber? Eu acho que os olivirenses, ainda hoje, enfim, ainda ele é todo na rua, e os olivirenses são as primeiras pessoas a reconhecer e a dar-me esse feedback. O Partido Socialista, quando entrou na autarquia em 2017, ficou responsável pela gestão da autarquia, disse logo ao que vinha. Primeiro, rigor, contas em dia, contas em ordem, numa autarquia que estava com um plano de saneamento financeiro e esteve até este ano. E isso não é uma questão de sumenos, ainda que se tente passar a ideia que foi, não foi. Nestes três anos, 30% do empréstimo bancário contraído, há mais de uma década, foi suportado, foi pago com este executivo. Ao mesmo tempo que se procurava, com esse esforço enorme de gestão nestes anos, criar condições para, de facto, começar a alavancar o Conselho de Oliveira das Meias. Onde é que isto se vê? Primeiro, na resolução de vários problemas que tinham muitos anos. Posso-te dar exemplos claros de alguns. Antigo Centro de Saúde de Oliveira das Meias, um problema que se arrastava há anos e que, aparentemente, não tinha solução. Está resolvido, a obra está praticamente concluída. Por onde vai o Centro de Línguas? Por onde vai o Centro de Línguas, exatamente, que estava num espaço arrendado, só para dar um exemplo, que custava quase 5 mil euros por mês, há muitos anos, aos cofres da autarquia, que, portanto, permite agora rentabilizar essa verba e gerar disponibilidades na autarquia. Antigo edifício das Finanças, que teve anos e anos e anos de veluto. Junto à Igreja Matriz. Junto à Igreja Matriz. Está já em funcionamento com os serviços que a autarquia tinha. Antiga Casa Sequeira Monte Rose, um edifício adquirido... Era a mercantil, ali na... Exatamente. Adquirido por anteriores executivos já há muitos anos, que estava praticamente veluto, está praticamente veluto, tem a fachada, vai entrar em obras muito brevemente com o Fórum Municipal. Só para dar um exemplo do que era a dificuldade de gestão desta autarquia. A autarquia tinha serviços espalhados por mais de 20 espaços. Mais de 20 espaços. A sede do município, o edifício emblemático, se calhar o mais emblemático edifício que nós temos em Oliveira das Meias, se calhar o mais emblemático que nós temos a representar o Conselho, não tem muito mais de 50 dos 800 funcionários, ou dos 600, se retirarmos a parte das escolas, dos 600 funcionários da autarquia. Não sei se nós temos a noção disso. Bom, todo este esforço de gestão, de rigor, permite que a autarquia comece a gerar disponibilidades e capacidade para fazer aquilo que realmente importa, que é aquilo que as pessoas sentem na sua vida, que é um Conselho com condições de atratividade e de competitividade, que transforma o Conselho. Exemplos. Vamos sempre a exemplos que é para percebermos. Recuperação da rede viária. Sem precedentes nos últimos anos. E não foi no último ano de mandato. Estamos no terceiro ano e já são dezenas de estradas, algumas que não levavam um bocadinho de alcatrão há dezenas de anos. As pessoas sentem. Vão entrar muito brevemente em requalificação de todo o troço da Nacional Nº 1, desde a Margonça até ao centro da cidade. Já está o Zé da Curva, não é? Outro problema com anos, aparentemente sem solução, ali está. E toda a N1 que vai ser requalificada. Mas requalificada pensando no que são as pessoas. Passeios, sinalética, marcação, condições para que nós possamos usufruir também do espaço, como o espaço urbano, porque é isso que ele deve ser. A estrada do Mosteiro em Cocujães, por exemplo. Uma estrada que ainda tem paralelos, mas uma estrada com tráfego imenso. E estes são apenas alguns exemplos dentro da rede viária. Ou a estrada para o Vilarinho de São Luís, que estava há anos também por requalificar e por recuperar. No que é o edificado público? A autarquia tinha o edifício das finanças, como eu referi, o edifício onde será o Fórum Municipal. O mercado municipal, não sei se as pessoas sabem, mas é o maior equipamento que nós temos público. Tem mais área, mais volume. É o mercado municipal. O mercado municipal, o antigo centro de saúde, ali no Largo do Gémino. Todos os edifícios que vão ficar recuperados ou em obra no final deste mandato. Todos. E ainda a garagem justino que nós adquirimos neste período. E dizem, bom, mas porquê é que adquiriram isso? Adquirimos porque nós precisamos de valências, de respostas, de capacidade de resposta para gerarmos esse tal dinamismo. Cultural, empresarial, social. Enfim. Qual é a diferença? Antes não se adquiriram alguns edifícios? Adquiriram, é verdade. Tiveram anos e anos e ficaram praticamente todos devolutos. Mas o caso da antiga mercantil é exemplificativo. Só se aproveita a fachada. E, portanto, esperamos também com o projeto que já está em curso. Portanto, adquirir, ter ideia, fazer projeto e entrar em execução. Coisas que levam mais tempo do que todos nós gostaríamos. Temos que o reconhecer. Mas é mesmo assim. Esse é o caminho. Parque Urbano. Foi adquirido terreno. Foi preparado o projeto. Foi lançada a ideia do projeto. E agora entrará e deverá entrar em execução. Isto começa a transformar o Conselho de Oliveira das Meios. Mas isto são coisas mais visíveis. Podemos ir às menos visíveis. Há a ideia, perdão interromper, Bruno. A ideia, o PS alimenta a ideia de que o nosso Conselho precisa de uma grande cidade. É isso? Nós não alimentamos a ideia. Isso para nós é claro. Haverá quem discorde. Haverá quem não discorde. Eu não conheço nenhum município altamente competitivo no país que não tenha uma grande cidade. Conheço. Se me disserem algum. E se me disserem que essa é uma estratégia. Como é que se vai fazer chegar as pessoas à cidade do Conselho? Alguma estratégia para isso? Ah, e a questão é, o que é que para nós ficou muito claro desde o início? Um Conselho forte é um Conselho que tem uma cidade clara, estruturada, com oferta e que tem freguesias que se articulam com essa cidade. E por isso é que o investimento na rede viária não é um investimento em Alcatrão, como dizem alguns, das duas uma, ou não andam no Conselho e não percebem as enormes debilidades que temos, ou então, enfim, é o registro mais político dessas coisas. Um forte investimento na rede viária que gera mobilidade... 300 quilómetros de rede viária que o Conselho tem, não é? Não, o Conselho tem cerca de 700 quilómetros de rede viária com um estado de degradação muito grande. E, portanto, nós temos que recuperar essa rede viária, que gerar mobilidade com essa rede viária e, ao mesmo tempo, começar, nos próximos anos, a conseguir gerar alguma centralidade também nas autarquias. É como se houvesse... nas freguesias, desculpe, como se houvesse um grande ponto nodal, que é a cidade, ainda por cima nós temos a sorte de ela estar no centro do que é o nosso território todo, a partir do qual escoa para as diferentes freguesias, Nordeste, Norte e mais o Sul, e a partir daí começar também a criar nas freguesias essa capacidade. Exemplo, mais uma vez, centro cívico em Cucujém está há anos e anos e anos parado, ok? O esforço de fazer um projeto, de quem tentar um projeto. Outro exemplo, a recuperação da estação em Cucujém... E virá-nos para o Conselho para algumas coisas que estão a ser feitas a nível das freguesias do nosso Conselho. Claro, claro. Repara, um exemplo agora que tem sido muito falado e muito bem, a recuperação de uma das pontes que nós tínhamos na Pinheira da Imposta, absolutamente fundamental. Enfim, todo este tipo de coisas vai gerando no Conselho a percepção, primeiro, que há cuidado com o espaço público, com o espaço urbano, que há investimento em infraestrutura, que é fundamental no Conselho que tem sérios problemas de infraestrutura. A partir daí, criar as dinâmicas que nós precisamos. A preocupação, de facto, são sempre as pessoas, mas não vale a pena nós acharmos que as pessoas, hoje em dia, se fixam no território só porque sim. Isso não existe. Acha que essas obras e iniciativas que estão a ser feitas na cidade vão atrair as pessoas para a cidade? Vai haver vida na cidade? Porque o Livre das Mães, infelizmente, não tem muita vida própria à cidade. O Livre das Mães não tem muita vida própria. Isso vai atrair as pessoas para a cidade, no entender do Partido Socialista? Convictamente, sim. Vamos dar mais uma vez exemplo. O que é que atrai, neste momento, as pessoas para Santa Maria da Feira? O que é que atrai, neste momento, as pessoas para Sérgio de Madeira? O que é que atrai, neste momento, as pessoas até para Valdecâmbio? O parque urbano que tem, a centralidade que Santa Maria da Feira conseguiu dar naquele núcleo histórico. Há 15 anos, quando eu era um rapaz um bocadinho mais jovem, alguém ia para Santa Maria da Feira ao fim de semana, ao sábado à noite? Ninguém. Hoje é experimentar e ir lá ver. Porquê é que esses conselhos conseguiram criar centralidades e serem atrativos e nós não? Há algum problema que nós tenhamos, que esteja na nossa ADN, que os outros não tenham? Não há. Há é o conjunto de respostas públicas que nós não fomos capazes de criar. Isso é uma evidência, não é? Quando o Eduardo diz, e muito bem, que não há vida, que não se sente vida no centro de Oliveira das Mães, não é só o Eduardo que diz, eu sou o que digo, as pessoas sentem-no. Aliás, eu diria que hoje todos o reconhecem. Isso só se cria como uma coisa. É preciso criar pontos de atração para que as pessoas se desloquem. As pessoas quando vão a um centro urbano ou quando vão a uma freguesia, vão fazer o quê? Ou vão ver a família, mas isso é válido para qualquer parte do território, ou então vão à procura de respostas. de lazer, de comércio, de serviços, vão à procura de respostas. E vou-lhe dar um exemplo. Porquê é que nós entendemos que o mercado municipal era um edifício ou um projeto que nós devíamos encabeçar desde já? Mesmo não estando previsto no que foi o nosso programa eleitoral. Porque começamos a perceber que, havendo disponibilidade de recursos, havendo a possibilidade de nós candidatarmos a um projeto desses, estando ali um edifício, que é o maior edifício público que nós temos, da Câmara Municipal, o maior, funciona quarta de manhã, sábado de manhã. Nós temos no centro da cidade o maior edifício público que a Câmara gera e que está aberto duas manhãs. Ok? Bom, e nós dizemos assim, mas o que é que se passa noutros conselhos? Isso é assim, não é assim? Vamos ver. Nós não somos uma ilha. Esta ideia foi criada durante muitos anos de nós somos uma ilha. Não, nós não somos uma ilha. Os outros conselhos também cresceram, também evoluíram e nós sentimos isso. E muitos outros conselhos pegaram nos seus mercados e transformaram em centros de vida. Com restauração, com a recuperação dos mercados, sobretudo dos frescos, até porque em muitos conselhos ainda há uma forte ligação às freguesias e à ruralidade e, portanto, é fácil ter projetos que casem as duas coisas. É exatamente isso que se está a tentar fazer. Portanto, o que se pretende aqui, no Verão das Meias, é que também tenha um mercado vivo, permanentemente vivo, atrativo. Claro, e o mercado seja muito mais do que o mercado como nós o conhecíamos. Ele pode ser isso e muito mais. E há várias... E atenção, eu digo mais uma vez, nós estamos a inventar a pólvora. Sim, todos os conselhos estão mais ou menos a fazer isso. Há muitos conselhos que estão a fazer. Ou já fizeram, inclusive, ou estão a fazer? Claro, porque fizeram uma coisa simples. Cada vez mais as pessoas procuram espaços desses. Cada vez mais as pessoas gostam de andar na rua. Cada vez mais as pessoas percebem a importância do ar livre. Se estivessem concluídos todos esses projetos que estão em execução, em projeto, ou que vão entrar em execução quando chegar a hora e que estão a ser estudados, quando tudo isso estiver a funcionar, a cidade será diferente, Bruno Aragão? Eu diria, estará totalmente transformada. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho absoluta convidação. Portanto, conseguindo implantar os seus projetos que estão, que a Câmara Municipal já tem em marcha. Eu dou-lhe um exemplo de como é fácil imaginar isto, e às vezes é isso que depois nos entusiasma, nos move, nos faz acreditar, e às vezes até aguentar a pressão de críticas que são injustas, em alguns pontos, noutras legítimas, que é, imagino o que é o edifício do mercado recuperado. É um exercício simples. Estar no edifício do mercado recuperado, que tem uma valência própria e que terá uma valência própria. Venho a pé pelas ruas pedonais, que hoje toda a gente reconhece, estão muito mais limpas, mais arranjadas, mais floridas. Vai descendo a rua, atravessa e vê o edifício das finanças recuperado. Continua a sua descida, passa pelo edifício da antiga mercantil, também recuperado, albergando praticamente todos os serviços que nós temos dispersos, e, portanto, com um grande número de pessoas ali a trabalhar. Grande número de pessoas a trabalhar, e os munícipes a dirigirem-se todos ao mesmo edifício. Só isso gera uma vida naquele espaço, todos os dias da semana, durante o dia, enorme. Continua a fazer a sua descida. Tem o edifício, o jardim da Casa Bento Carqueja recuperado e com vida. Continua a sua descida. Tem o Museu Regional, que sendo privado, a autarquia deve tentar apoiar a recuperação e dar vitalidade àquele espaço. Continua a sua descida, chega ao largo, que era o largo do Géme, e hoje é a Praça da Cidade. Continua a sua descida até ao cruzeiro. Um cruzeiro emblemático para a maioria de nós. Ali escondido, ali escondido. E completamente escondido. Imagina o que é chegar ao cruzeiro e descer numa rua que era estreitinha, que agora está bastante mais larga, ainda intransitável por causa das obras das casas que estão a construir lá, e acede rapidamente ao Parque da Cidade, ao Parque Urbano. Tudo a pé. Tudo a pé. Não é um percurso muito grande, vamos lá ver. Isto é uma transformação do que é compreender a cidade. E repara o que é... Vamos ter mais dias comunais, mais forma de... E repara o que é, ainda dentro deste percurso, a meio tem o cinema, ou o antigo cinema, Cineteado de Caracas, recuperado, e tem o edifício da garagem Justino, que ocupa quase um quarteirão. Tem entrada do lado da zona penal e entrada do outro, que é um dos edifícios de património industrial, o mais interessante que nós tínhamos no centro da cidade, e um dos mais interessantes que nós temos no concelho. A dar uma vida enorme a toda esta zona. Agora imagine que isso acontece, ao mesmo tempo que tem a recuperação integral da nacional na parte norte, que esperamos daqui a uns anos que tenhamos o mesmo para sul, e portanto ter também a antiga estrada nacional recuperada, com os passeios, não está em projeto neste momento, não é isso que vai avançar, mas é o caminho. Isto, de facto, começa a transformar os territórios. Quer dizer que há aí um plano para ligar, para fazer uma ligação direta quase, entre o mercado municipal e o Parque Urbano. Claro. Toda ela em linha contínua com equipamentos, com vida, para que as pessoas possam se portar. Uma parte já existe, porque são as ruas pedonais. Mas as ruas pedonais têm hoje um problema sério. Perderam muita vida. Aliás, se houve uma coisa que aconteceu com a sua pedonização, da qual nenhum de nós discorda, portanto que fique claro, mas uma consequência foi, elas foram perdendo vida. Ou seja, nós fomos capazes de criar infraestrutura há muitos anos atrás, mas não percebemos que, a acompanhar essa infraestrutura, teríamos que acompanhar isso, se calhar, de algum tipo de políticas que lhe desse, que facilitasse vida. Isso não aconteceu. Porquê é que isto é importante, ou porquê é que é importante refletir isto assim? Porque há uma coisa que se sabe. Investimento público quase sempre alavanca investimento privado. Porquê é que nós começamos a ver, de repente, um nível de construção privada em Oliveira das Mães que não víamos há muito tempo? É um dos problemas, é um dos problemas que nós temos, é falta de oferta de habitação. Porquê é que, de repente, nós começamos também a ver isso? Porque os privados investem onde acham que é lucrativo, onde acham que compensa investir. E, portanto, as pessoas começam também a perceber isso. Porquê é que o Burger King, tem que ter uma resposta simples do ponto de vista do que já existe em muitos outros municípios, enfim, é uma cadeia de fast-food. Porquê é que o Burger King resolveu agora vir para Oliveira das Mães? Já podia ter vindo há uns anos. Porquê é que uma cadeia dessas está em Santa Maria, em São José da Madeira, tem dois. Santa Maria da Feira já tinha, não o Burger King, mas outros. Agora, e Oliveira das Mães é um conselho assim tão estranho que não pudesse ter esse tipo de respostas? Aqui, noutros sítios, no conselho, não tínhamos a nenhuma punta do conselho. O que é que estava a acontecer aqui para também esses investimentos se afastarem? Bom, esta nova realidade atrai também esse tipo de investimentos. São investimentos que as autarquias, a maioria delas, acompanha, namora, se quisermos, atrai, para que gerem dinamismo nos seus territórios. Não são eles isolados que os transformam, de todo. É o conjunto, é esta percepção de conjunto que se cria. Vamos a outro exemplo. Nós, quando pensámos na dinamização cultural, a maioria das pessoas não sabem que muitos dos espetáculos que percorrem o país não podem vir para Oliveira das Mães. Nem que queiram. Não há espaço. Não há espaço. Não há espaço. Não há uma casa da cultura com condições que é, e eles dizem, é muito bonita, tem uma boa acústica, mas neste momento já não tem condições para montar tecnicamente o espetáculo. Portanto, nós não vamos. E estas coisas têm repercussão nos territórios, têm muita repercussão. O que mais me marcou nos últimos anos foi sempre isso, não é? Foi, mas afinal o que é que está a acontecer aqui, que nos vai tornando, vai cavalgando esta percepção de que nós paramos, de que as coisas aqui não estão a acontecer. Portanto, eu acho que isso se sente, acho que as pessoas se sentem nisso, e assim estes projetos consigam estar no terreno, concluídos. Porque, em rigor, eles também só contam para transformarem o território quando estiverem ao serviço das pessoas. Quando nós pudermos ir, de facto, ao Parque Urbano, quando nós pudermos entrar dentro da nova Casa da Cultura, quando nós pudermos entrar dentro da Graça de Justiça. O que é que nós podemos dizer? É que isto não são só projetos. Isto são projetos que foram pensados, que foram desenhados, que foram candidatados, que foram adjudicados e que estão ou vão entrar em execução. Isso é uma garantia que nós temos. O que é que não vai ser executado ou iniciar a execução dentro daquilo que o Partido Socialista e a Câmara Municipal pensavam vir executar? Digo-lhe com toda a franqueza do que mais queríamos e que não vai claramente entrar em execução à Praça Maior. Praça Maior. O Partido Socialista tinha seis compromissos e tem seis compromissos que disse assim, bom, se nós ganharmos as eleições, há seis grandes compromissos que nós temos com os oliverenses. Um, o Vale Educação. Um apoio para que as famílias carenciadas possam comprar material no início do ano escolar. Que já existia num outro formato. Sim, eles tentam dizer isso, mas isso nem é verdade dessa forma. O Vale Educação, tal como está desenhado, de estímulo e apoio ao comércio local, naquele valor e com aquele propósito foi criado com este Executivo. Foi alargado agora no tempo da pandemia e ainda hoje, numa das visitas que fiz a uma livraria, não toquei no assunto, foi uma das coisas que me falaram imediatamente. Isso sentiu-se, isso ajudou. Ajudou as famílias, ajudou o comércio local, cá no Conselho, numa livraria ou numa papelaria no centro ou numa papelaria na periferia, ou numa freguesia. Isso, cumprido. Medicamentos, apoio aos medicamentos para a população mais crescente, a população idosa. Cumprido. Hoje sente-se ainda mais essa necessidade. De que é que beneficiam os idosos, em concreto, para quem não sabe dessa necessidade? Beneficiam de um apoio à compartilhação da compra de medicamentos. Nós temos um grande problema nacional, há municípios ou regiões que o sentem mais. Nós temos uma população muito envelhecida, muita dela com níveis de rendimento baixos, baixinhos, mas que tem um esforço do que é o apoio à saúde muito grande. Portanto, muita medicação, muito acompanhamento, há alguma participação do Serviço Nacional de Saúde, do Estado, mas há ainda muita necessidade. E, portanto, esse é um peso, de facto, em muitas dessas pessoas. Há muitas pessoas idosas, há muitos casais idosos, em que o peso da medicação é a principal despesa do casal o mês todo. Não é a alimentação, não é o alojamento, não é o aquecimento da casa, não é algumas despesinhas pessoais e prazerosas que possam fazer. É a medicação. E, portanto, nós decidimos que esse era um compromisso nosso. Bom, tem a ver também com a forma como nós olhamos para o mundo, com a vertente socialista que nós temos e com a importância que damos a essas coisas. Outros partidos podem não o entender legitimamente dentro do que é o seu quadro de visão. Terceiro compromisso. Apoio direto às freguesias. E aqui é um assunto onde eu gostava de me deter um pouco mais. Quando nós tivemos um plano de sermento financeiro, quando entrou a Troika em Oliveira das Meias, fomos o primeiro município no país onde entrou a Troika, uma das coisas que essa Troika obrigou foi dizer assim, há que cortar despesas. A opção dos anteriores executivos foi cortar imediatamente nas transferências para as juntas freguesias. O corte foi de 42%. Nós dissemos, bom, nós ainda estamos a pagar o plano de sermento financeiro, ainda vamos ter três anos para pagar 11 milhões de euros, mas fica desde já o nosso compromisso de gerarmos disponibilidade financeira para começarmos a compensar esse corte. A junta de freguesia tem que sentir... Quando é que estará compensado? Quando é que estará compensado, Adriano Real? Depende do que for agora o nosso ritmo de ajuste e a forma como o fizemos, e por isso é que eu dizia que me gostava de ter um bocadinho mais para desmistificar algumas falsidades, porque é o termo que se dizem muito por aí, que alguns dizem muito por aí, que é, foi logo no primeiro orçamento, 2017, esses 15% ficaram previstos e cumpridos até hoje, não foi só naquilo era, para sempre. Mas, falando abertamente, 15% é um valor pequenino. Não, não chega... Estes 15% no global não chegava a 200 mil euros para as freguesias todas, não chega. Para vermos o nível de transferências que nós fazíamos. E dizia assim, ah, neste momento a autarquia transfere menos. Errado. Completamente errado. No conjunto entre as obras e a transferência direta, não é? Porquê? O que é que se fazia antes? A rede viária é da responsabilidade exclusiva da autarquia. Não é das freguesias. As freguesias são parceiros, às vezes substituem-se, mas legalmente é uma responsabilidade da autarquia. Se há uma estrada por compor de uma freguesia, é a autarquia que tem a responsabilidade. Não é a junta de freguesia. O que é que acontece muitas vezes? Como há proximidade, como há boa vontade, como há esforço de trabalhar na equipa, as duas entidades devem cooperar. Tudo bem. O que é que acontecia muito antes? Eu dizia assim, olha, essa estrada que eu tenho que fazer é minha. Eu dou-te o dinheiro e tu fazes. Ora, isto não é transferir dinheiro para a junta de freguesia. Porque o que a Câmara está a dizer é assim, eu tinha que fazer isso, eu dou-te o dinheiro e tu fazes. A junta não ficou com mais disponibilidade financeira para as suas responsabilidades. Conseguiu gerir uma obra, não é? Mas há quem diga, Bruno Aragão, que a junta das freguesias gerindo a obra, que há muito mais economia de recursos, que a fazem mais bem feito em termos entre o objetivo que tem e o dinheiro que gasta, não é? Eu aí vou dizer uma coisa, não sei se é muito simpática, mas acho que é a correta. Numa autarquia bem gerida, seja a junta ou seja a Câmara, eu acho que é igual. Não há ganhos? Não, há ganhos, eu diria o contrário, há ganhos se houver alguma escala neste processo. Isto é, se a autarquia tiver capacidade de negociar com fornecedores quantidades maiores de materiais, tem que haver ganho de escala em ser a autarquia, não ser a junta, sobretudo em iniciar os processos de contratação, que são pesados. Não é verdade, mas eu vou entender que, sendo durante a governação PSD que entregava o dinheiro às juntas para fazer a obra, não é líquido que a obra seja mais barata ou seja mais bem executada. Não, eu nem quero entrar por aí, foi uma opção do passado, quem sou eu? O que eu estou a dizer é que não é correto mesmo dizermos que isso é dinheiro que se está a dar às juntas de ferencia. Era para uma obra em específico. Porquê? Porque a autarquia tem responsabilidades, as juntas têm outras responsabilidades. O que eu tenho que garantir é que reforce financeiramente as juntas de ferencia para as suas responsabilidades. E as juntas têm uma responsabilidade enorme. Não para obras que compete à Câmara fazer, no fundo. Não, ou pelo menos, mesmo que as juntas façam, não seja dessa forma que eu digo que... Eu podia, enfim, dentro do que há às vezes este exercício, é fácil desmistificar números, depois às vezes perdemos um pouco nisso, não é? Uma do último mandato, uma parte significativa das transferências para as juntas tem a ver com relevados sintéticos e eu sobre isso não vou falar pela razão simples de que isso está e corre na justiça. Portanto, foi um compromisso nosso não trazer esses temas, mas que fique claro que é isso. Portanto, não se confunda a assertividade no processo com algum tipo de dificuldade em explicar. Foi exatamente isso que aconteceu. retirados esses relevados sintéticos, que estão em processo na justiça, não estou a fazer nenhum juízo de valor. Por favor, as coisas são o que são. Mas que existem, mas que existem. Estão lá, não há dúvida nenhuma, mas estão lá. Retirando isso, vejam, por favor, quanto é que foi transferido para as juntas, para o que são as necessidades reais das juntas. As juntas de freguesia têm um papel, para mim, inestimável. E por isso é que eu acho que, por exemplo, revisões ao território, que não pesem isto, são mais revisões. Que é, tenham um papel central de proximidade entre o Estado e os cidadãos. No último estudo que saiu sobre a imagem que as pessoas têm dos políticos, só houve dois cargos, se quisermos, que ficaram bem vistos. O Presidente da República, que é eleito diretamente pelas pessoas. E o Presidente da Junta. Também é eleito diretamente. Não é eleito diretamente, porque é escolhido dentro da Junta, mas as pessoas sabem quem é. Não, votam no Presidente da Junta. Não, votam na Junta. Votam na Assembleia, que depois escolhe o Presidente da Junta, mas, em rigor, votam no Presidente da Junta. Mas as pessoas sabem quem é. Sabem onde é que vive. Sabem que está ali disponível. E o que é que tem feito o PS e esta Câmara para valorizar mais o papel dos Presidentes da Junta de freguesia? Primeiro, eu acho que essa é das coisas que é uma boa pergunta para fazer a todos os que virem cá, se virem cá os Presidentes de Junta. Primeiro, deixou de haver Presidentes de uma cor ou de outra. E digo isto com toda a abertura. A Câmara trata todos de igualdade, impede igualdade. Tudo igual. Acho que isso é inegável. Mas, é inegável o espírito de colaboração que existe entre todos os Presidentes da Junta. Todos. Sem exceção. Entre eles, há um trabalho de equipa porque todos eles representam uma verdadeira equipa no que é este esforço de nós conseguirmos alavancar o Conselho. Todos. E, portanto, todos têm com a Câmara Municipal uma relação séria de pessoas que estão a trabalhar pelo melhor. E isso transforma, também, o ambiente político. Transforma os territórios. Transforma a nossa capacidade de trabalhar em conjunto. Alterou a capacidade que as juntas hoje têm. Vamos dizer assim. Alterou muito, muito? Não. Mas alterou bastante. Hoje as juntas têm uma capacidade maior, elas próprias também, de poderem interagir, de poderem planear, de poderem... Isso é muito importante. Uma das consequências, por exemplo, da última reforma administrativa, que diminuiu as juntas e criou algumas uniões, um dos poucos estudos que existem e que eu consegui ler, um dos principais problemas é exatamente essa sensação que as pessoas têm de que ficaram muito afastadas do Estado, da autarquia, a sensação de que estamos sozinhos ou isolados. E esse foi, também, um trabalho destes anos. Às vezes é um trabalho muito silencioso. E eu acho quase sempre que muita da boa política é uma política silenciosa. Olha, as juntas, no seu entender, estão, neste momento, melhores em termos daquilo que são sabidas pela Câmara Municipal do Gustavo. Sem dúvida. E dão-lhe um exemplo. Vais saber o que cada um dos partidos, como as juntas, que são suas, tentam mostrar o que a junta fez. Não é só consequência. É muita consequência do trabalho com a Câmara Municipal. E ainda bem. Vamos ao outro alcance. Mas só para completar estes compromissos, para não fugir a nenhum. IMI. Sim, eram outros compromissos. IMI. É um compromisso, se calhar, o mais exigente do que é o ponto de vista financeiro direto, porque retira receita à autarquia. Ao baixarmos o imposto, é menos essa receita. A autarquia tem que fazer o mesmo com menos dinheiro. Qual é o grande impacto do IMI que já aconteceu este ano? Calhou no ano da pandemia, não estava previsto, porque isso foi decidido o ano passado, já. Mas ainda bem, por um lado, porque sente-se já esse alívio. Há pessoas que só neste ano, e agora em novembro, que foi a segunda prestação, podem ter poupado 30, 40, 50 euros. É muito dinheiro. Um imposto. Para o ano, vou sentir ainda mais, porque o compromisso de baixar o IMI para a taxa mínima continua. O objetivo do PS e desta Câmara é que o IMI tenha a taxa única, mínima, que é exigida. Não tenha aquela mais-valia... Sim, aquela majoração que os municípios podem usar. Pode ir até 10%, acho eu, que pode ir até 10%. Sim, 5%. 5%, pronto. E aí, esses 5% que o... Sim, a maioria dos municípios, não sei, 5% dito assim, parece estranho. Nós temos... A taxa mínima é 035, penso eu. Acho que não estou a dizer nenhum erro agora neste momento. Ok, ok. Há muitos municípios que já... Alguns municípios, não sei se são muitos, mas alguns municípios já o têm. Nós tínhamos esse compromisso. Porquê esse compromisso? Porque ele devolve dinheiro direto às pessoas. Ok? E diziam assim, bom, mas podíamos reduzir também na taxa de IRS, que é um imposto sobre o qual os municípios também vão buscar dinheiro e que nós temos na taxa máxima. Ok? Não foi a nossa opção e já expliquei várias vezes porquê. Cada um defenderá uma ou outra. Num município com as características de Oliver das Meios, a baixa do IMI, qualquer baixa, seja do IRS, seja do IMI, afeta todos, independentemente, digamos, das classes sociais, se quisermos. Ok? São pessoas de mais rendimento, menos rendimento. O IMI, porque são impostos transversais, são aplicados às pessoas. Num conselho com as características de Oliver das Meios, o IMI chega a mais pessoas. Porquê? Porque as pessoas que têm, infelizmente, salários mais baixos, não pagam o IRS. Portanto, baixar a taxa de IRS afeta zero a essas pessoas. Mas a maioria dessas pessoas tem casa própria. Se tem casa própria, paga o IMI. Portanto, se sentem a baixa do IMI, não se sentiriam nunca a baixa do IRS. O ideal é que, em próximos anos, não estou a fazer nenhum compromisso, não estou a fazer nenhuma compromisso. Quer dizer, o ideal, num município que se vai estruturando, que vai melhorando as suas finanças, e por isso é que isto é sempre um projeto há vários anos, é que o município tenha também capacidade para mexer nessa taxa. Mas o importante, para o compromisso que tinha o PS, era reduzir o IMI, era reduzir o IMI. Era ir reduzindo o IMI. Até a taxa mínima, até a taxa mínima. Este tema já está, para o ano baixa novamente. Qual é a vantagem deste compromisso? Se não vier alguém que o altera, ele mantém-se para sempre. E, portanto, as pessoas deixam mesmo de pagar para sempre. E vai chegar o mínimo que está definido. Sem a majoração para os municípios, naturalmente. Parque Urbano. Adquirimos o terreno. Há quem diga que é um parquinho urbano. Bom, eu já ouvi essa crítica e eu diria, é uma boa crítica. Porque primeiro era mau. Primeiro não interessava. Agora é pequeno, que chatice. Bom, lá chegarão ao dia e que dirão, é interessante. Se um dia tivemos capacidade de o aumentarmos, ótimo, excelente. Não dar um passo maior do que a perna. Tivemos que adquirir um terreno que não tínhamos. Tivemos que custear esse terreno. Um terreno de todos os terrenos que a autarquia comprou nos últimos anos. Que não ficou acima do preço de terreno. Peço do metro quadrado. Cujo pagamento não onerou à autarquia. Porque foi feito um plano de pagamento faseado. Que não fez perigar as contas da autarquia. Foi feito o projeto porque não interessa comprar. E depois não tratar do projeto. E, portanto, vai entrar, é o que esperamos, em obra e, enfim, e que possa estar brevemente, demorar sempre alguns meses, a ficar. E depois o último grande compromisso, que é a Praça Maior. Eu não tenho problema, porque acho que é assim que os políticos devem fazer, em falar de nenhum. Mesmo daquilo que nós ainda não conseguimos cumprir efetivamente. E esse não vai ser cumprido, ao que parece, não é? Não. Ou seja, nós não vamos chegar ao final do mandato e ter a Praça Maior. Por uma coisa muito simples. Porque não acreditamos no compromisso? Porque não achamos que ele é relevante? Porque não estamos a trabalhar para ele? Não. Continuamos a trabalhar para ele. Não desistimos desse compromisso. E eu diria, não temos a Praça Maior ainda. e falo abertamente... Mas não desiste desse projeto. Não, falo abertamente do assunto. A Praça Maior está prevista para um terreno que é privado. Ok? Isto é, a autarquia não pode, não tem posse formal sobre o terreno. Vamos dizer assim. A tal da autarquia tem duas soluções. Ou compra, se a pessoa estiver interessada, ou se achar que aquilo é central e que cumpre um conjunto de requisitos, expropria. Ok? É isso que se tem que fazer. Dizer assim, bom... Portanto, não está fora da ideia expropriar, se necessário, o terreno... Nada, de todo. De todo, de todo. Onde hoje é o parque estacionamento da Câmara, no fundo. Onde há anos e anos e anos... É um parque estacionamento. A maioria das pessoas nem sabe que aquilo não é... Não é, ou pelo menos a Câmara não tem posse formal, aparentemente, sobre... Mas é lá que é dito que é o estacionamento da Câmara, pronto. E sabe o que é que eu acho engraçado nestas conversas? E de vez em quando vou vendo alguns artigos da oposição sobre isto. A dizer, ah, o Partido Socialista está a tentar fazer... E a comprometer-se com um terreno no parque urbano. Sabe qual é o problema da falta de coerência? É que a oposição esquece o que é que prometeu para aquele espaço, sabendo que ele também era. Não era da autarquia. Eram espaços do Conselho. E, portanto, e mais, vou dizer até uma blasfémia, que é, nesta lógica, neste raciocínio, dizem, bom, portanto, prometer um... ou pensar fazer um edifício, um parque, uma obra num terreno que não é da autarquia, é um disparate. É assim mesmo que funciona. Isto é, alguém compreenderia que uma zona central na cidade, que toda a gente percebe que tem um potencial enorme para a transformação da cidade, que ainda não tem edificado que uma autarquia perdesse esse parque, essa área, esse espaço, e não o transformasse em qualquer coisa de coletivo. É isso que acontece em todos os municípios, em todo o país. Até para impedir no plano no qual impedir construção ou outro género de destino. E dou-lhe um exemplo de como, às vezes, se critica sem saber aquilo que se fez, e as próprias pessoas criticaram terem defendido isso. Que é, o mercado municipal, no plano diretor municipal, aprovado pelo último executivo, previa o mercado em terrenos privados. Onde está o Staples? Atrás. Vamos dizer assim, isto é um disparate? Não. De todo. Eles achavam que seria uma boa solução. É um disparate ser um terreno privado? Também não. É assim que as cidades crescem. Claro. Planeando. Claro. E fazer soluções de amigáveis, de compra ou... Claro. Eu digo onde é que está a diferença. E às vezes dizem que a oposição diz muito que nós exageramos nisso. A diferença está na gestão e na forma. Porque nós podíamos fazer uma coisa que se fez no passado e que nos custou, neste mandato, várias centenas de milhares de euros. Que era chegar, entrar pelo terreno, começar a obra e depois vê-se. Dou dois exemplos seríssimos disso. Avenida Dona Maria. Que é a avenida que vem do Intermarché até a Praça da Cidade. Não sei se as pessoas sabem que a última prestação da indemnização que o município foi condenado foi paga este mandato. Foi paga este ano. Aos anos que aquilo já está construído, foi agora. E porquê? Porque foi avanço e depois vê-se. Vou dar outro exemplo. Quando as pessoas estão em Santo António, têm a bifurcação que vai para o hospital ou que vai para a Seja da Madeira. Quando vão em direção a Seja da Madeira, aparece a primeira rotunda. Nessa primeira rotunda, se as pessoas não forem para a Seja da Madeira, forem à esquerda, têm uma ponte. A Câmara das pessoas nem nunca passou lá. Uma ponte que passa por cima da Bento de Landureza e que vai ter a estrada que depois dá para a Farrapo. Essa ponte, para construir essa ponte, o município entrou por terrenos que não eram seus. A condenação saiu neste mandato. Mais de um milhão de euros, bem mais, que o município teve que arcar. E vão dizer assim, ah, mas já teria na altura, porque precisava do terreno. Treta. Treta. Porque o município, este ou outro, quando precisa de um terreno para fazer uma obra, faz ou cumpre os processos legais. Negoceia, compra, expropria. Antes de fazer a obra. Antes de fazer a obra, tem um determinado custo. Porquê? Porque uma das coisas pela qual o município foi condenado foi pela desvalorização daquele terreno. Do que sobrou. E, portanto, nós não pagamos só o terreno. Nós pagamos o terreno, a desvalorização, nós pagamos uma pipa de massa. E está ali a ponto que não... Na verdade, que esses processos... Não, não, não. Este subjetivo não segue esses processos. Evidentemente. Segue outra forma mais diferente de fazer. Não, não acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É uma coisa desse que a praça maior que não quer avançar sem primeiro resolver, resolver. Exatamente. E dou-lhe outro exemplo destes, que é aqui muito perto de nós, do sítio onde estamos a gravar. Aqui, este gaveto que existe na rotunda, na famosa rotunda do Rainha. Onde deveria nascer um... O Grande Plaza. O que a maioria das pessoas não sabe é que a autarquia recebeu dinheiro por aquele terreno. 500 mil euros. Um milhão. Um milhão de euros. Um milhão de euros. Mais uma vez digo, todos os processos e números sobre os quais eu estou a falar, existe documentação que eu comprovo. Não estou a falar de cor. Há vários anos que esse dinheiro estava nas contas do município, considerado como uma receita. Foi uma das primeiras coisas que fizemos do ponto de vista de gestão. Não sabemos se vamos conseguir... Como é que vamos resolver esse processo e, portanto, não faz sentido isso estar aqui a ser considerado, ou seja, o dinheiro que nós teríamos que receber ainda, assim é que é, o outro que já tinha vindo, já cá estava aí. E foi para as necessidades que o município entendeu. Tínhamos ali um problema, seríssimo, para resolver. Está resolvido. Ok? As pessoas, quando olham para as coisas de uma forma séria e partem do princípio que do outro lado também existem suas sérias, as pessoas querem investir... Vai se fechar pelo menos rotunda, não é fechar? Resolveu-se o problema financeiro, resolveu-se o problema do terreno, esperemos que haja um projeto para ali que é o que a pessoa, o que a entidade comprou o terreno quer, porque é para isso que se compra. E é assim que as coisas se vão resolver. Mas estamos a falar de coisas que têm anos, anos, que nos diziam que eram difíceis, que não eram fáceis, que... Dá-lhe outro exemplo. Parque de La Salete. O edifício que está atrás do cito onde as pessoas vão comprar as peças de vidro. Que vai ser o centro municipal de proteção civil. Há anos que aquela obra estava lá parada de veludo. Sem conclusão, sem avanço, sem solução. Está já em fase muito avançada. Mas sou capaz de lhe dizer ao lado um problema que nós não conseguimos resolver. Que é o que seria o centro de interpretação do vídeo. Era a antiga Casa Mateiro, não é? Era a antiga Casa Mateiro. Nós não conseguimos ainda resolver aquele problema abertamente. O município perdeu 1,4 milhões de euros de fundos comunitários para aquele projeto. Ou seja, o dinheiro que tinha perdeu e aquele que tinha recebido teve que o devolver. e a obra está ali. É um problema efetivo. Outro que nós não conseguimos resolver e tentamos, e contamos a tentar, mas não conseguimos ainda. Estalagem. Mas repare, de todos os edifícios que a autarquia tinha à sua responsabilidade, a grande parte... é um espinho encravado, não é? Um espinho encravado na gestão também do Partido Socialista. Eu não digo que é um espinho encravado. A estalagem é, como outros, um problema efetivo que tem que encontrar a solução. Há problemas que são mais fáceis do que outros. Exemplo. Tentou-se vender a estalagem. Não apareceu ninguém interessado. Há aquelas regras e aquelas condições. Se fossem outras, eventualmente apareceria, naturalmente. Mas aquelas que o município entendeu serem as condições mínimas para que aquilo fosse um espaço de hotelaria, para que aquilo tivesse alguma possibilidade de utilização pública, para que aquilo tivesse um determinado valor de acordo com a avaliação feita pelos peritos, não apareceu nenhum interessado. E, portanto, se para essa solução não há, como por isso aquilo que nós dissemos, temos que avançar para o outro. Mas não deixamos de tentar e de fazer. E eu acho que isso é que é transformador também nesta visão. Mas vamos concluir este mandato de Partido Socialista também com esse com o espinho encravado porque não vai haver solução à nossa perspectiva, a solução até lá. Eu diria que sim. Vamos ao outro dossiê. Não é fácil encontrar. Agora, temos de continuar a tentar. Esse é que é o verdadeiro compromisso de quem está na gestão. Exatamente como na nossa vida. Aquela ideia de que se chega e se resolve tudo, há um esforço é que nós temos de fazer. É pelo menos para não criar problemas. Para não nos aumentar. Vamos, falamos da cidade, falamos das freguesias, vamos ao dossiê também muito importante. O governo das meias tem uma grande mais-valia, ou aliás diria a sua referência número um, que é a economia. Que as suas empresas, a sua indústria, a sua capacidade de gerar riqueza. É a nossa marca. Exato, de gerar até exportação. Tem algumas empresas de facto de dimensão nacional e até internacional e muita economia de pequenas e micro empresas que estendem por todo o concelho e de várias atividades. Não somos um concelho mono-indústria, somos um concelho que abarca muitas atividades industriais de variedade e subtipo. Não estamos dependentes apenas de uma indústria como acontece com outros concelhos. A nível de infraestruturas, os empresários continuam a queixar-se por um aragão de que não têm infraestruturas para construir as suas empresas, que não têm zonas industriais nas suas freguesias, onde está a mão de obra que não pode ser deslocalizada naturalmente e que não têm isso. E continua a ser um problema sendo um dos problemas que mais afeta a economia em Oliveira dos Meios, que é o seu pulmão em termos da sua identidade enquanto concelho. O que é que predizou isso? Fez-se sobre isso? O que é que tem o senhor a fazer? Concordo em absoluto com o que acabou de dizer. Primeiro, a marca industrial é a marca de Oliveira dos Meios. Quando eu, enfim, percorro muitos conceitos, há muitos anos quando entrei na Assembleia Municipal, em 2005, comprometi-me comigo próprio para ir visitar praticamente todos os conselhos do país. Perceber quais são as realidades, como é que nós comparamos, já me faltou muitos. Há uma coisa que eu percebi sempre. Quando eu dizia sou de Oliveira dos Meios e em partes do território as pessoas de Oliveira dos Meios, Oliveira dos Meios, mais a sul, mas podem não saber onde é, tal como as pessoas podem não saber onde é que é o monção, enfim. mas se eu dissesse Mimosa, se eu dissesse Flama, se eu dissesse Luís Alnófro, se eu dissesse Silampos, se eu começasse a elencar marcas de produtos que são feitos cá, o clique era imediato. Já sei, já ouvi falar. Consumo, tenho. Essa é a nossa grande marca. Oliveira das Meios, seja uma madeira, Valcâmar, Santa Maria da Feira têm um peso enorme no PIB português. Isto é, e estes conselhos, só para falar naqueles que são aqui muito próximos, geram riqueza. Nós geramos mais riqueza ao país do que aquela que consumimos. Exportamos novo do que importamos. Nós somos contribuintes líquidos. E ainda bem. Isto é, num país que se entende solidariamente, é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma que há freguesias que produzem mais que outras e não é por isso que nós temos que desenvolver mais umas que outras. É curioso que, com uma marca tão distintiva, que criou empresários de renome internacional, empresas que são players no mundo inteiro e que competem com empresas de outros países também altamente industrializados, quando as pessoas vêm Oliveira das Meios, a sensação de que têm é que não encontram bem a zona industrial. Isto é, há uma grande zona industrial, mas não é a zona típica que nós encontramos em muitos conselhos. Devidamente infraestruturada, com acessos diretos, com estacionais... Onde também já não há onde construir, não é? Onde também já não há onde construir. Enfim, as coisas às vezes são fruto da história. Mas é um facto. Ela nunca teve e ao mesmo tempo nós nunca fomos criando outras grandes zonas, outros grandes... Como fez Starreja, Albregaria, as pessoas mais velhas que eu, todas, se lembram-me perfeitamente o que é que era a Albregaria há uns anos atrás. Antes de criar as suas zonas industriais. O quê? Que tipo de indústria e quantas indústrias é que a Albregaria tinha antes de ter criado aquela grande zona industrial? Não tinha. Ok? Starreja tinha. Starreja tinha tradição de um determinado tipo de indústria, mas não há dimensão que tem hoje. O Verde das Meios ficou para trás aí, Bruno Aragão? Claro. Ficou para trás. Aliás, acho que essa crítica que os empresários fazem, se esta necessidade é mais do que uma questão, é uma necessidade que eles têm, é evidente, é a prova de que isso aconteceu. Houve um esforço através da área de acolhimento do Loureiro, ok? Foi, até diria, do que foram os mandatos. Ela já vinha de trás, o processo já vinha de trás, mas foi um projeto que o Irminho Loureiro acarinhou, não há problema em dizê-lo e, portanto, deu a cara por ele, está no estado em que foi herdado. Ou seja, o estado em que foi herdado diz muito do que foi a gestão daquele espaço, o problema seríssimo, do que foi um business center inaugurado com um gerador, do que foi um business center onde chovia, do que é uma zona industrial do século XXI que não tinha fibra óptica, que não tinha e não tem saneamento, água, eu não sei se as pessoas sabem, por exemplo, quando um fornecedor chega, aliás, um cliente chega a uma empresa e diz, quero que me forneças um produto X. A empresa, sim senhor, está aqui o preço e tal, o preço é muito bom. Agora mostra-me do ponto de vista ambiental qual é, quais as suas condições que têm. Há países que já não compram. Há países que têm níveis de responsabilidade ambiental e social que não compram, não querem comprar empresas, em entidades que não cumprem também essas normas. Ora, nós somos altamente penalizados quando uma indústria se quer vir instalar em Oliveira das Meias e nós já não garantimos essas condições. Bruno Aragão, no Conselho de Oliveira das Meias as áreas industriais, as zonas para serem instaladas fábricas devidamente ferem estruturadas como uma área de acolhimento empresarial não como as típicas zonas industriais, uma área de acolhimento empresarial é muito mais do que uma zona industrial. portanto, muito mais. Portanto, isso esteve ou está nas prioridades da Câmara Municipal, do PS? Está. Um dos exemplos, é ter percebido em março e hoje acho que até as pessoas que fizeram a crítica a percebem, quando em março, março-abril, nós tivemos que desenhar algum conjunto de medidas para o Covid, uma delas era acelerar investimentos nas zonas industriais. nomeadamente a de Oliveira Desenvolvido de Santéu. E as pessoas disseram, bom, isso não é uma medida Covid. Hoje as pessoas que criticaram percebem que era aquilo que nós já devíamos na altura. Numa situação pandenga que se vai alargar meses, que vai ter um impacto económico e social brutal. Vai durar anos a ser mitigado. Como nós temos já que ter estratégias que facilitem essa recuperação e que nos permitam alavancar, apoiar. Mas Bruno, é uma prioridade desse executivo ou não é uma prioridade? É uma prioridade e por isso... É que vê-se, por exemplo, os empresários continuam a queixar-se, não vêm nada de novo nessa área. Eu dou-lhe exemplos. É uma prioridade, por isso é que foi considerada nesse plano com a devida ditação orçamental e a prioridade foi desde o início a zona industrial o Loureiro conseguir, ela hoje está praticamente tomada já, não tinha sequer acesso, hoje pode-se lá ir ver e ver o que está a ser feito, recuperar a zona e não deixar cair a zona Costa Massa ou Rocker, uma zona industrial que já tinha sido descartada e, portanto, dizer não, é importante para nós, o que é a zona industrial que apanha feijões, que apanha carregosa, o que foi até a reabilitação da estrada nacional que é da responsabilidade do governo, não é da responsabilidade da autarquia, mas na qual a autarquia tem, evidentemente, uma pressão enorme para que isso se concretize e, portanto, há um conjunto de pequenas obras de beneficiação, vamos chamar assim, de obras de beneficiação que as zonas industriais não sentem. Agora, sejamos sinceros, estamos ainda muito longe do nível que nós precisamos para continuar a manter a competitividade que o século XXI existe. Repara, por exemplo, uma coisa que se fala, que os empresários falam, por exemplo, nós olhamos para a Estarreja, olhamos para a Alpergeria, olhamos para a Santa Maria da Feira e diz-se, e com propriedade, que houve um conjunto de estradas e de acessos que beneficiaram, quase, normalmente, da autostrada número 1 que beneficiam a Feira, sem ela o que era a Feira antes, ou a estrada que liga a autostrada a 29 que liga a Estarreja que deu, de facto, a possibilidade de criar ali infraestruturas. Ora, o dever das vezes é dos próprios conselhos, dos poucos conselhos do país, isso não é o único do país, já me disseram, que tem uma autostrada que acaba no seu território, que acaba no seu território. Até que ponto é que a nível, isso está a ser devidamente aproveitado para beneficiar a construção de empresas devido ao bom excesso que daí derivam para o Porto de Leixões, para o escovamento dos seus produtos para o todo nacional. Até que ponto é que nós estamos a aproveitar, por exemplo, essa autostrada que acaba no conselho do Brasil. Sim, há 32. Há 32. Basta pensar, por isso é que foi importante, por exemplo, recuperar a estrada nacional que passa pela 32, que liga ali aquela parte toda do conselho. Há uma coisa que é simples, nós podemos ter a autostrada aqui, mas se não tivermos áreas para as indústrias se instalarem, as indústrias não vêm instalar-se cá. Ou as empresas. Precisam de terreno. Tudo coisas que nós não cuidamos. Nós nem das áreas que tínhamos cuidamos, quanto mais novas. E isso é... Mas temos alguma visão de futuro? Claro. E por isso é... Criar novas áreas da economia empresarial onde haja bons acessos, onde haja possibilidade de bons comendos. Costa, Massa ou Rock não é uma zona industrial para cair, é mesmo uma zona para avançar. A zona carregosa não é uma zona para cair, é mesmo uma zona que precisa de investimento e que tinha uma rede viária que era uma coisa inarrável. Oliveira das Meias, a maior zona, o maior parque industrial que nós temos. É aqui em Oliveira das Meias. É preciso criar mais que melhor acesso, por isso é que é importante recuperar... É preciso reestruturar o que temos e criar novas... Dentro do que são os limites que já existem. Mas é uma prioridade do município é que não se vê essa prioridade. Os empresários ainda não sentiram essa prioridade do município em relação às empresas, às indústrias, à economia. Ainda não sentiram. Seria estranho num município como Oliveira das Meias dizer que isso não é uma prioridade. Agora se me perguntarem assim, não sentiram porque não viram uma nova zona industrial a crescer, verdade. Mas há uma prioridade que nós não podemos esquecer. É que nós podemos estar a infraestruturar a fazer uma nova e não cuidarmos sequer das que temos. Mas as que temos também não tem havido grande evolução daquilo que vira dado, não é? Não, ou seja, em relação ao que estava, nenhum de nós vai lá e diz está tudo transformado, seria um disparado. Exatamente. Não, absolutamente acordo. E porquê? Porque quando se inicia um processo de recuperação do município há uma coisa que tem que ficar claro. o tempo de dizer que vamos fazer coisas a 100% acabou. Acabou mesmo. O município tem um orçamento anual. Tem que gerir esse orçamento. Priorizou um conjunto de coisas fundamentais. E o caminho é esse. Ao mesmo tempo que recupera, tem que não perder o comboio atual. Porque as coisas não param. Nós hoje, quando pensamos numa zona industrial, já não pensamos sequer na zona industrial. Pensamos numa rede de zonas industriais no Conselho de Oliveira das Américas. Mas existe essa estratégia? Existe. Como é que nós ainda não a vimos, não a sentimos, não sabemos dela, não escrevemos sobre ela, não vemos as páginas dos jornais ainda isso como objetivo? Mas isso que eu tenho que perguntar ao jornal em que o Eduardo é diretor. Eu acho que exatamente esse plano de Covid mostrava isso. Como é que há a percepção num determinado momento de que há um investimento que tem que ser acelerado nessa fase. E daí fazer os planos de recuperação das zonas industriais, melhorar os acessos, que é uma coisa que nós temos muito debilitada a essas zonas industriais, conseguir que a forma como elas cresceram e que não se pode condicionar àquilo que está, porque elas não são construídas de raízes, se vão fazendo, o que foi a recuperação e o investimento na zona de acolhimento do Loureiro e o esforço para não perder os fundos comunitários daquela infraestrutura. E isso foi um risco logo no início do mandato. Tudo isso são sinais claros para o investimento que se quer nesse Conselho. E dou um exemplo, mais uma vez exemplo. Há, de facto, a procura e contactos de empresários para investirem em Oliveira das Meias. Mas não têm condições. Há uns que não têm condições. Olha, vou-lhe dar um grande exemplo que se calhar foi até o que mais me marcou. Uma grande empresa que estava em Seus da Madeira e que, portanto, queria, já há uns anos, não é de agora, que queria, continuaram em Seus da Madeira, ouvi para Oliveira das Meias. Porquê? Porque muitas das empresas que trabalham em Seus da Madeira, os trabalhadores são praticamente todos do Conselho de Oliveira das Meias. Que foi a Moloflex. Moloflex foi para onde? Foi para Santa Maria da Feira. E porquê é que foi para Santa Maria da Feira? Porque era o único Conselho que lhe garantia a área industrial que eles precisavam para a estrutura da cidade. Bom, mas em Oliveira das Meias não faltam áreas, grandes áreas de espaço e de terras. Claro. Não faltam, não é? Não faltam, não. Não faltam. Portanto, quando é que nós vamos ter uma resposta clara sobre a solução? Eu digo-lhe uma coisa, dou-lhe um exemplo de como as coisas, de facto, têm consequência. Penso no que foi a última aprovação do PDM. Na última aprovação do PDM, nós fizemos um processo contrário. Foi deixar cair até as zonas industriais. Isto em 2000 e... O PDM foi revisto, se não estou em erro, 2013. 2013. 2012 a 2013. E que não se preveram os grandes passos para as áreas industrializadas? Foi em 2012, espero não estar em erro. Não se preveram grandes passos para as áreas industrializadas? Não, estou a dizer ao contrário. Nós deixamos cair o espaço industrial. Atenção, isto tem repercussões na forma como se lê o Conselho de Oliveira das Meias. Mas os empresários de Oliveira das Meias podem esperar da Câmara Municipal e da Câmara de Servição? Podem e sentem-no. Uma resposta de facto a essas necessidades porque nós estamos com risco para a indústria e estamos a perder a indústria. E acho que a autarquia tem também assim. Já há noção, por não interromper, mas há noção de que há várias indústrias de Tese e Oliveira das Meias que já saíram de Oliveira das Meias. Falo da Joluz, por exemplo, que já foi para Estreja. Grandes empresas de Oliveira das Meias que saíram para Estreja, que saíram para a Albregaria, que saíram para outras áreas e para a Freira. Foram empresas que saíram já, não foi agora, já foi há uns anos. Mas saíram. Há alguma expectativa. E a questão que nós devemos colocar aí é porque é que saem estas empresas. Em geral, saíram não porque desmobilizam ou deslocalizam, saíram porque precisam de aumentar a sua capacidade e não conseguem no Conselho de Oliveira das Meias. E, portanto, pensar zonas industriais, desenvolvê-las, infraestruturá-las e torná-las disponíveis demora muito tempo. Vamos, mais uma vez, pensar em conselhos vizinhos. Quanto tempo é que Estreja levou a desenvolver a sua zona industrial e quanto tempo é que ela teve vazia? Quanto tempo é que saí que desperdício de investimentos está ali agora uma zona industrial sem empresas? Pois é. Mas foi preciso antecipar para o momento em que ela, de facto, começou a ser precisa. Esta antecipação, esta capacidade de ir vendo para lá do que é o dia seguinte, é muito importante. Eu dou-lhe outro exemplo, que é um exemplo que me marca muito aqui nas redondezas, que é o Parque Urbano de Sejão da Madeira, que hoje toda a gente fala, que hoje muitos oliverenses utilizam. Utilizam. Quando é que este parque foi pensado? Não foi no dia em que as pessoas o começaram a utilizar. Foi muitos anos antes. por um presidente de muita gente mais nova já nem ouviu falar, Câmara, que logo no princípio do municipalismo, reparem, aos anos que já foi, já pensava e já começou a adquirir terrenos, a protegê-los, a não deixar construir, a ir cercando, se fizermos, com a perspectiva de um parque urbano, que só 20 anos depois, se calhar ou mais, é que começou a ser projetado do ponto de vista do próprio projeto de execução e de utilização. Isto, de facto, tem impacto nos territórios. É esta capacidade de ir planear. E é exatamente isso que se faz hoje. É isso que se está a fazer. Quantos projetos é que o município de Oliveira das Meias, genuinamente, não tem nada político, quantos projetos é que o senhor Apio Assunção, em 2001, assumiu do tempo em que vinha, do mandato que vinha do senhor Angelo? Imensos. Muitos daqueles que executaram depois. E tu tem seu tempo no próprio. Quantos projetos é que o executivo do Irmínio Loureiro herdou que vinham de trás? Mas Bruno, Bruno... La Salete, zona de acolhimento do Loureiro, quantos projetos é que o Partido Socialista herdou do tempo que vinha... Mas vou dar a Câmara. Dois, o Cine Teatro de Caracas estava em anteprojeto. Ok? E o Posseur, uma parte do R17, do R24, o Rei de Águia e Saneamento, que, na verdade, tinha um valor que não correspondia a nada e que acabou por alteração deste executivo de ter um investimento da Câmara muito superior. Mais nada, Oliveira das Meias, acho que isto é um número que marca qualquer pessoa. Oliveira das Meias era, no final de 2017, o único município da área de acolhimento... Desculpe, da área metropolitana do Porto que tinha zero de execução, zero de execução em fundos para reticcionar. Digo-lhe mais, por causa disso e de acordo com as regras que se aplicam a esses fundos, que é, se não gastas é porque não precisas, eu penalizo-te. o município ocorreu o risco sério de ver cortados 25% dos fundos que lhe estavam atribuídos. Isto não é brincadeira, nem é uma questão política ou partidária. Isto é um facto, porque são entidades que gerem, que não têm nada a ver com o município de Oliveira das Meias, gerem para o município de Oliveira das Meias sendo socialista ou sendo social-democrata como gerem para o município da Feira sendo socialista ou sendo social-democrata. Bruno Regal, o que é que se pode dizer aos empresários de Oliveira das Meias que querem avançar com as suas indústrias e que estão com dificuldades? Pode-se dizer aquilo que a autarquia e que o Presidente de Câmara e o seu Executivo têm dito, que vale a pena acreditar no Conselho de Oliveira das Meias e no trabalho que está a ser feito. Um trabalho de recuperação do município, um trabalho de recuperação das suas infraestruturas. hoje, um empresário quando investe já não quer só investir num terreno de zona industrial, quer também investir num município onde é apelativo porque a imagem de uma empresa também é muito a imagem do seu território. Oliveira das Meias tem boas infraestruturas de acesso, temos A32, temos A29 aqui muito perto, temos A1 muito perto, isso não nos penaliza em relação a outros municípios. Chegamos rapidamente ao Porto e à área metropolitana do Porto, temos uma linha que vai ser recuperada nos próximos anos, a linha do Vouga, nós temos condições, sempre tivemos condições do ponto de vista do potencial do município. Nós tivemos, foi de facto, muita debilidade, para não ferir ninguém, muita debilidade no que foram as nossas opções de gestão pública. Mas nós temos sempre que dizer a verdade às pessoas e a verdade às pessoas é dizer a recuperação é uma coisa que leva tempo. Não há nenhuma desculpa, atenção, porque eu consigo dizer o que foi feito em cada um dos anos de mandato e de que forma se está a transformar o Conselho de Alves de Mês. Mais uma vez, um exemplo, houve um grande investimento em iluminação LED pelo Conselho todo. Em dois anos nós poupamos mais de 300 mil euros em eletricidade, porque o município tem que pagar a luz pública. portanto, ao fim de algum tempo esse dinheiro recupera-se, esse investimento recupera-se e gera dividendos para a autarquia, não só do ponto de vista ambiental como do ponto de vista financeiro, que lhe permitem então investir. É porque nós não nos podemos esquecer, nós estávamos até este ano sobre um plano de saneamento financeiro. Os investimentos que se foram fazendo e aqueles que estão a ser perspectivados, portanto, é preciso fazer os projetos, dizer que se tem dinheiro, conseguir prepará-los do ponto de vista procedimental, mais uma vez, um procedimento complexo e que infelizmente no país temos que reconhecer demora tanto tempo de tal forma burocrático que é um entrave ao desenvolvimento, para que depois os territórios se transformem. É exatamente isso que se está a fazer. E aqui respondo a uma das críticas que a oposição tem feito, que é a crítica mais disparatada que eu ouvi alguém que se esforça para perceber como é que estas coisas funcionam, que é, há mais de um ano, portanto, ainda não estávamos a meio do mandato e eu já ouvia a oposição a dizer que nós estávamos a trabalhar eleitoralmente a deixar tudo para o final do mandato. Portanto, esses mauzões do Partido Socialista não querem saber do município de Oliveira das Bays e então vão deixar tudo para o último ano. O que é o maior disparate que se pode dizer? Por uma coisa muito simples. Porque primeiro não sabiam de facto, ou estavam muito enganados, não havia projetos. Depois não sabiam que era preciso desenhar e pensar esses projetos, essas ideias. Depois não sabiam que era preciso encontrar fundos e candidatá-los a fundos. Depois não sabiam que era preciso adjudicá-los, fazer o concurso. E depois não sabiam que era preciso executá-los. Há muitas execuções que vão começar no último ano, vão. E ainda bem. Ainda bem que vão entrar de facto em obra, porque é o ponto de não retorno. O ponto em que não dá para andar para trás é o momento em que se começa a obra. Como é o caralho... Em que se começa a primeira pedra. E repare, isto significa que neste momento o município de Oliveira das Bays tem uma quantidade enorme, tem muitos milhões de euros em projetos. Não é na ideia do projeto, é na candidatura ou melhor, nos processos de execução. É dizer assim, o projeto de Estado está aqui, é para executar, o dinheiro é este, vamos lá ver quem é que o quer construir. Esperando, só para concluir, que não acontece, por exemplo, foi um problema que agora não se sente tanto, mas que se sentiu há um ano, um ano e meio, dois talvez, aquilo que aconteceu com o Caracas. Quer dizer assim, está aqui o dinheiro, o concurso, quem é que quer fazer? Não apareceu ninguém. Repete, são semanas e semanas de processo. Bom, vamos outra vez ao mercado. Significa o quê? Já temos que ir com um custo um bocadinho maior. Apareceram dois ou três. Um ganhou, teve que apresentar os documentos exigidos legalmente, não foi capaz. O que é que acontece? Repete-se o processo. São meses e meses que uma, esta e outra autarquia, aconteceu a mesma coisa. São vários meses que uma autarquia perde e que não consegue avançar. É isto. Esperemos que isso não aconteça. Há alguns sinais, eu diria que há muitos sinais, que mostram isso, de facto. Uns por maus motivos, porque a crise traz também dificuldade do ponto de vista dos privados e, portanto, o público substitui-se aqui um pouco, há mais disponibilidade e que permita que muitas destas obras comecem mesmo e isso sim será transformador. Tem ainda duas questões para colocar neste balanço que o Bruno Arangão fez de interesse de vir aqui fazê-lo perante os alabeirenses que é o seguinte, a posição diz muito que o Partido Socialista e esta Câmara Municipal se desculpa com o passado para não fazer obra, para não resolver os problemas. Uma dessas questões fundamentais tem a ver com a redada do ensaneamento, com a questão da água que está naturalmente acoplada também a questão do preço da taxa de saneamento e etc. Está ligado de uma coisa à outra. Portanto, há também a ideia criada e defendida também pela oposição de que o custo elevado, o aumento elevado da água que este ano sofreu, da conta da indágua que explora a água e cobra a taxa de saneamento e resíduos sólidos se disparou não porque a água disparasse mas porque a Câmara optou por fazer pesar na fatura dos munícipes dos investimentos que a própria teria que suportar e faz isso achando que se desculpa com o passado. O que é que há disto que o Bruno possa ainda, do que ainda não foi dito, que possa objetivamente dizer sobre isto? Duas coisas. Eu diria, primeiro, esse é o tema que mais move os olivarenses neste momento e por isso é que durante anos nós dissemos que este era o nosso grande problema. Infraestrutura, da Rede d'Água e Saneamento. Quando eu também posso como deputado na primeira discussão do Orçamento de Estado com o Ministro do Ambiente que é o Ministro Socialista eu disse claramente que ou o Governo tem capacidade de ajudar municípios como o Livro das Meias como Paredes se eu era divulgado já nem tanto agora mas são coisas de municípios assim ou nós teríamos uma grande dificuldade exatamente porque já percebia e já percebíamos há muitos anos como é que isto impacta. Eu vou responder de uma forma muito assertiva com uma pergunta e com uma afirmação. Primeira pergunta Quando se instalou a pandemia uma das decisões da Autarquia foi suspender os tarifários uma parte dos tarifários que teriam o aumento em Janeiro e em Março. e portanto regressar ao que eram os tarifários anteriores que já vinham em 2018 já vinham anteriores a este executivo há uma coisa que as pessoas continuaram a sentir que é o custo da água e do saneamento Primeira pergunta que eu faço se essas decisões que o Partido Socialista tomou neste ano neste ano estão suspensas e as pessoas continuam a sentir e continuam a sentir verdadeiramente o peso da fatura da água e do saneamento onde é que está o problema mas ouve ou não espero que isto é mesmo muito importante e eu gostava de repetir a questão se estão suspensos esses aumentos que teriam sido infringidos este ano e as pessoas continuam e sentem mesmo sentem na carteira o peso da fatura da água e do saneamento onde é que está o problema e o problema está numa coisa que se chama olhos nos olhos concessão de redes de água e saneamento mas isso é passado não é passado é bem presente a concessão está em vigor hoje isso será presente ou pode ser presente durante 30 anos mas poderia ou não o município assumir algum investimento e não carregar em cima de uma organização não é essa a questão que se coloca não é dessa forma essa é a forma simples de a colocar que é o município optou por fazer esta concessão defendeu-a e entendeu que ela era positiva que ela resolveria um problema primeiro problema que não resolveu aumento de rede porque não estava previsto na concessão segundo problema que não resolveu custos ou capacidade de regular o tarifário porquê? porque é a autarquia que compete validar os tarifários que são apresentados para a Indágua de acordo com o contrato Indágua diz estes são os tarifários e a autarquia diz sim senhora pode aplicar se a autarquia se a autarquia disser esses tarifários são muito altos baixos a Indágua diz sim senhor então dá-me o dinheiro ok? porque a autarquia de acordo com aquele contrato o município e todos nós têm que garantir à Indágua um rendimento mínimo previsto em contrato é esse rendimento que permite ao concessionário chegar ao fim dos 30 anos e garantir por isso é que ele é garantido garantir os tais 21 milhões de euros de lucro que estavam previstos é esta forma dizer assim acontece o que acontecer tu tens que me garantir isto ou porque as pessoas consomem água ou porque tu dás dinheiro é isto que é aquele contrato de concessão porque é que isto não é uma justificação com o passado porque nós não estamos a falar de uma coisa que foi feita e que acabou não nós estamos a falar de uma coisa hoje um problema hoje este problema não é do passado este problema é de hoje está hoje por resolver porque é que é porque é que é um problema mas não se criou a expectativa não terá o Partido Socialista com intenção ou não com essa intenção específica ou não criado a expectativa nos albeirenses quando chegasse ao poder tendo criticando dessa forma o contrato e responsabilizando o contrato feito por tudo o que está a acontecer no preço da água e do saneamento na fatura que os albeirenses pagam não foi criada a expectativa de que o município desta Câmara Municipal se chegasse ao poder e como chegou rasgasse simplesmente esse contrato nunca mas não foi criada essa ideia nunca não por um público e repara a forma pronta como eu respondi a isso nunca nunca o Partido Socialista em fórum nenhum em momento nenhum na campanha eleitoral disse que chegando ao poder rasgava o contrato de concessão disse exatamente o contrário temos um problema seríssimo foi exatamente muitos dos debates estão gravados está tudo comentado muitos dos problemas que nós iremos ter venham exatamente deste contrato e dou dois exemplos quando aprovamos o contrato lembro perfeito já disse histórias vezes assembleia municipal decorrida em Macieira de Sardes uma assembleia tensa muito difícil o Partido Socialista votou isoladamente isoladamente contra aquele contrato nessa iata aquilo foi tão marcante que eu recordo perfeitamente o que é que disse nessa assembleia municipal nenhum de vós deputados municipais membros da assembleia que estavam sentados pode dizer que não sabe aquilo que está a aprovar porque é claro neste contrato o custo que isto vai significar para os oliverenses em termos de pagamento dos tarifários o desinvestimento porque isto não permite investimento nenhum não obriga a investimento nenhum e o pior a forma como nós vamos ficar amarrados a este contrato atenção isto está escrito portanto eu assumo todas as responsabilidades por aquilo que nós fizemos o Partido Socialista assume-as todas não assume as responsabilidades por coisas que outros fizeram mal e digo-lhe mais também com toda a frontalidade há coisas na vida que eu tenho vergonha e quando eu tenho vergonha eu peço desculpa mas há outras que eu tenho vergonha alheia e é dever o partido que defendeu sempre 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 até estar naquela concessão aliás que votou a favor desses aumentos em 2020 que supostamente eram todos da responsabilidade do Partido Socialista votou a favor atenção sabia perfeitamente aquilo que estava a votar e sabia porque tinha que votar a favor não estamos a falar de alguém que em alguma vez tenha dito uma coisa contra mas não interessa o que é que diz a oposição interessa o problema real que os oliverenses têm aquele contrato da forma como foi feito não só tinha aumentos previstos não só tem que garantir ao concessionário valores anuais como tinham uma coisa ainda pior isso é que é o verdadeiro drama é a 30 anos com possibilidade de resgate unilateral isto é a Câmara dizer assim olha não quero mais fizemos esta concessão não estamos mais interessados ao fim de 10 e tem uma fórmula que diz assim bom se tu autarquia quiseres fazer este resgate tens que pagar tanto nós estamos a falar de milhões de euros milhões de milhões de euros pode vir a ser uma opção os oliverenses podem entender que sim mas temos repare mas temos ter consciência disto e mais e ter consciência que é só que é essa opção casa ou se junta outra que também não é do passado é de agora que é a falta de redes que nós ainda temos dou-lhe um exemplo sabe quantos metros de saneamento existem na freguesia de Palmas zero zero e outras assim zero não é brincadeira repare qual é o grande problema de Oliveira das Meias e dessa concessão é primeiro o que os oliverenses estão a pagar que eles sentem todos os meses seria um disparate acharmos que não sentem-no mesmo segundo um contrato completamente absurdo e garanto-lhe eu estudei muitos no país depois desse e estudei o que aconteceu em Barcelos quando eles tentaram resgatar o que aconteceu em Mafra quando eles tentaram resgatar resgataram em Barcelos não resgataram sabe o que é que aconteceu em Barcelos compraram 49% da empresa continua lá sabe quanto é que a autarquia pagou por isso 59 milhões de euros mafra resgatou o contrato 25 anos depois não foi um ano ou dois espere só o sapadeiro 25 anos depois faltavam 6 anos para terminar repare 6 anos para terminar e a autarquia e muito bem se eles assim me entenderam resolveu resgatar o contrato 6 anos antes sabe quanto é que pagou 21 ou 25 milhões de euros 25 milhões de euros pensou o senhor presidente na última conferência que deu há dias abriu a possibilidade de ao fim de 10 anos resgatar resgatar o contrato concretamente abriu essa possibilidade de pô-la em cima da mesa pela primeira vez pelo primeiro mês assumiu publicamente que pode de facto pensar estar na mesa pode vir encarar a possibilidade de em 2023 quando faz 10 anos do contrato poder resgá-lo isso está na mesa Bruno Nuregang eu acho que isso tem que estar na mesa isto é não é o resgate não é dizer às pessoas vamos resgatar não isso seria eleitoralismo seria populismo seria demagogia eu já ouvi isso no conselho de Oliveira das Mães repare 2009 água a 100% 2013 concessão para resolver tudo 2017 uma concessão extraordinária eu isso já ouvi eu nunca eu não vou mentir às pessoas nós temos um problema real início de 2018 o Partido Socialista estava há 3 meses ou 4 na autarquia 23 de janeiro de 2018 o seu Presidente da Câmara dá uma entrevista onde diz temos um problema o saneamento vai aumentar a 300% sabe o que é que disseram nessa altura os partidos que dizem que nós só falamos do passado demagogia isso é conversa não era porque já se percebeu aquilo que se estava a herdar com outros contratos entretanto assinados relativos ao saneamento mas enfim vamos avançar temos um problema nós precisamos de conseguir gerir esta concessão ou resolvê-la e mais que é um grande problema ainda de conseguir infraestruturar o que falta no município mas já está na mesa rasgar o contrato ou não Bruno Aragão não está na mesa rasgá-lo ou seja não peça que diga sim ou não a um assunto de uma complexidade destas isso seria um desesperado perante a abertura que o Sr. Presidente da Câmara deu naturalmente em presença dessa declaração que ele fez e que disse que havia essa possibilidade eu diria aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse e muito bem nós temos que estudar tudo estudar quanto é que custa o resgate quanto é que ele custa são 17 milhões são 35 milhões como dizem alguns especialistas que é a assunção dos créditos que a empresa fez a assunção do investimento a assunção da fórmula que está lá são 35 milhões de euros são 32 são 31 o concessionário se assim for está disposto ou seja nós temos que saber tudo o que contamos e então depois dizemos aos oliverenses com rigor aquilo que eles podem esperar mas há várias coisas que nós temos que dizer porque é isso é a nossa decisão coletiva que é a essa indenização nós temos que considerar o que ainda temos que infraestruturar estamos a falar de cerca de 50 milhões de euros vou dar outro exemplo concreto este verão infelizmente as pessoas falaram muito da poluição do rio Caima porque é que o rio Caima tem um nível de poluição que tem e que neste ano ainda por cima se sentiu mais porque nós temos entares em fim de vida que nunca foram recuperadas que deviam ter sido e que estão sem capacidade ou seja nós temos águas residuais com coisas entretanto nós temos um problema do ponto de vista da rede de água e saneamento é um dos problemas que mais afeta a competitividade de Oliveira das Veis neste momento isto é mesmo um problema sério para o qual não há uma resposta não, para o qual tem que haver procura de soluções mas não há uma resposta exemplo há várias respostas exemplo nós vamos ter infraestruturação agora de 12% de aumento de rede na parte norte nós vamos ter um conjunto de avisos que entretanto abriram por muita pressão do município de Oliveira das Veis muita pressão muita sensibilização se quiser junto do Ministério do Ambiente nós precisamos mesmo que que haja respostas vão abrir avisos para nós podermos fazer um pouco mais de saneamento mas nós vamos sempre continuar ainda com níveis muito elevados nós estamos a falar ainda depois daquele investimento que vai aumentar para 52% a cobertura nós podemos ou 54% nós podemos estar ainda a falar repare de 44% 45% no território de saneamento o saneamento é das principais infraestruturas para nós não termos por exemplo rios poluídos porque nós podemos por exemplo fazer um parque molinológico e não podemos usar a água não nos podemos banhar nós podemos recuperar o Val do Rio e aquela infraestrutura que foi feita ali mas não nos podemos banhar nós podemos tentar fazer uma praia fluvial em Oncela mas não nos podemos banhar quem é que vem para uma praia fluvial onde não pode ir à água mas depois vão para a feira onde há uma praia fluvial onde as pessoas conseguem ir à água temos um problema sério sério e diga mais mas vamos ter muitos muitos anos muito e muito vamos ter vários anos sim vamos ter vários anos aliás o Partido Socialista sempre assumiu isso nós vamos ter vários anos este problema em mãos porquê? porque nós temos que infraestruturar temos que tentar fazer e construir estas redes temos que conseguir encontrar uma fórmula de resolver o problema desta concessão sem dizer às pessoas oliverenses o Partido Socialista vai rasgar aquele contrato e depois logo se vê porque eu digo-lhe com muita sinceridade se rasgar esse contrato significar para o Oliveira das Meias e para os oliverenses uma solução muito pior o Partido Socialista não rasga o Partido Socialista não vai criar um problema e esse quando eu penso nisto tudo e nas críticas da oposição digo-me um problema que o Partido Socialista tenha criado nestes três anos um portanto Bruno Aragão há problemas que o Partido Socialista ainda não resolveu que vinham de trás do passado mas não criam novos eu quero dizer não pode criar novos não pode tomar decisões que uneram os oliverenses mas sobre esta questão de água o que significa que de facto dificilmente haverá uma solução de médio prazo curto e médio prazo é uma solução de largo prazo eu não sei se diria isso assim exatamente que eu acho está tudo a ser estudado eu acho que não é correto e nós criamos uma expectativa de que amanhã as coisas estão resolvidas não estão amanhã não estão agora o que é que há? há uma coisa que já se percebeu nós precisamos de infraestruturar porquê? porque infraestruturar significa trazer pessoas à rede dou um exemplo se eu fizer um metro de rede à beira de um prédio que tem dez habitações o custo é dividido por dez se eu fizer um metro de rede à beira de uma casa é dividir por um é o mesmo metro de rede isto significa o quê? que se nós aumentarmos muito o número de pessoas que estão na rede os custos baixam e por isso é que infraestruturar é importante por isso é que os municípios onde os custos são mais baixos tipicamente são municípios que têm a infraestrutura praticamente feita porque é dividir por muitos isso é fundamental mas não é só fundamental por causa dos custos é porque um território que não tem esse tipo de infraestruturas é um território menos competitivo é um território que tem problemas ambientais brutais nós podemos andar de carros elétricos podemos falar de mobilidade elétrica podemos dizer que fazemos reciclagem mas o aquilo que mais polui em Oliveira das Meias neste momento é a falta de redes de saneamento tem um impacto brutal no nosso território nós temos águas temos freguesias sem água em que a análise a água que as pessoas têm disponível diz água imprópria dejetos humanos dejetos humanos significa que o nível das partículas encontradas é suficientemente grande já nem é só bactéria é dejetos humanos ok? isto tem um impacto enorme o que é que o Partido Socialista deve fazer o que é que a Câmara deve fazer primeiro encontrar mecanismos para infraestruturar e este aviso que vai sair de saneamento é importante não é muito expressivo não é muito grande mas é mais um bocadinho levar água e rede a mais pessoas e já se o R17 o R24 que mais uma vez vem do passado mas aí já não se importam que eu fale do passado era um projeto que vinha de facto uma candidatura que vinha do passado que na altura das eleições diziam que era 3 milhões depois ficou só 2,2 milhões e depois estava suficientemente mal feita para os 200 ou 300 mil euros que a autarquia teria que suportar terem passado para quase um milhão portanto 2,2 milhões é esta autarquia este executivo os oliverenses suportaram quase um milhão ok? este esforço tem que continuar a ser feito não há dúvida nenhuma e depois nós temos que encontrar uma parte junto da Associação Terras Santa Maria que são parceiros por exemplo na parte das ETARs formas de baixar os custos às pessoas eu acho que isto é não há problema em dizê-lo abertamente quando as pessoas sentem os custos sentem-nos mesmo as pessoas não estão a reclamar agora eu vou-lhe dizer aquilo que sinto na rua todos os dias quando falo com as pessoas ou as pessoas me abordam abertamente as pessoas sentem que há um problema porque o pagam todos os meses ou dois em dois meses nos que têm a fatura bimensal mas as pessoas também sabem quem é o responsável por isto podemos ter alguns podem tentar criar ruído mas as pessoas perceberam e sobretudo perceberam porque é que em política uma decisão tomada num determinado momento pode ter consequências durante anos e para a oposição que já não se recorda eu não me importo de facultar uma carta que foi distribuída a todos os oliverenses e ninguém entendeu que isso era propaganda foi a autarquia que o entendeu enviar e muito bem desculpe foi o PC que o entendeu enviar e muito bem que dizia estava escrito uma carta foi para todos os oliverenses 2013 fizemos uma concessão a concessão vai levar água a toda a gente os custos estão controlados o Partido Socialista votou contra não quer água e saneamento está escrito ok e portanto podemos tentar criar ruído sobre o processo mas esse ruído não ajuda em nada a resolver um problema e eu volto à minha questão inicial se estão suspensos esses tarifários e se as pessoas e bem continuam a reclamar dos preços preços que já estavam em 2018 afinal onde é que está mesmo o problema disto e o problema chama-se concessão é um privado de rede de água que é um problema nacional que foi um problema nacional é em parte um problema nacional não há assim tantos municípios no país que tenham uma concessão pura e dura está aqui Gertu existem muitos existem a última contabilização que eu fiz de municípios deste tipo em 308 eram 30 e alguns 10% dos municípios têm este problema mas há uma coisa muito própria do nosso do nosso contrato de concessão porque eu digo a feira também tem um contrato de concessão as pessoas na feira também se estão a queixar e muito bem dos custos da Iago em São José da Madeira sabe quanto é que a feira tem de cobertura de rede de água e saneamento cerca de 84% sabe quem é que garantiu essa cobertura a concessão é que o problema da nossa concessão é que além dos custos é que além dos custos ela não prevê aumento de rede é uma coisa completamente inexplicável afinal o que a autarquia fez foi dizer assim a rede que eu tenho está aqui tu geres cobras foi um concurso internacional por um concurso internacional com regra em Dacua ganhou porque ofereceu as melhores condições exatamente não há nenhum problema desse ponto de vista foi o tribunal de contas validou o modelo o tribunal de contas validou o modelo e portanto a questão não é não é das contas vem uma empresa da qual os olivirenses têm queixas e muito bem porque a questão é só ganhar é depois cumprir o serviço se em Dacua abre estradas e as deixe em mau estado é da responsabilidade ainda há nós não temos que ser brandos temos que exigir um concessionário aquilo que ele se comprometeu no contrato agora a nossa concessão tem essa particularidade é pena na altura ainda não haver as meias TV só chegou mais tarde porque se aquela assembleia municipal tinha sido gravada e outra a 2017 aliás que num programa destes que nós gravamos aqui eu recortei esse excerto gravei esse excerto o PSD assume que afinal o aditamento que foi feito este ano é consequência uma parte dele é consequência dessa alteração de 2017 que nós votamos contra que nós votamos contra Sim senhor uma última questão muito leve para terminarmos que tem a ver com as unões de freguesia o governo decidiu que abrir a possibilidade de cada município poder rever as suas unões de freguesia a Univera das Meias foi imposta uma reestruturação imposta porque não foi decidida por a Assembleia Municipal da Univera das Meias e em Lisboa resolveram retalhar o município e criar três unões de freguesia que são conhecidas o Coedas iniciou ainda na eleição anterior uma espécie de inquérito à população aos empresários aos comerciantes e à população em geral e também aos autarcas sobre a opinião que teriam o Pindele por exemplo foi a primeira que fizemos 90% das pessoas são contra a União de Freguesias e acham que ficaram prejudicadas por não ter a sua junta ali à mão qual é a possibilidade do Partido Socialista? O Partido Socialista tenciona a aproveitar esta janela de oportunidade que a legislação vai permitir que o Governo quer permitir para rever a junta de freguesia ou não vai fazer nada ou vai fazer uma coisa diferente? Não e primeiro não é conhecido ainda o diploma que vai permitir essa revisão falou-se já num diploma de revisão que seria retroceder isto é sai um diploma a dizer quem quiser voltar ao que estava volta aquilo que parece que está a ser desenhado é um diploma que não existe neste momento que é de criação extinção função agregação de freguesias isto é um diploma que diz uma freguesia funciona ou é desta forma os critérios são estes bom sem conhecer os critérios eu não sei sequer se nós somos favoráveis ou contra aquilo mas há uma coisa que eu posso assumir não sei qual vai ser a posição ou a forma como o Governo vai apresentar esse diploma se eu entender se eu entender isto é um compromisso público se eu entender que esse diploma é mau para o país que é mau para o território de Oliveira das Meis eu vou votar frontalmente contra e posso dizer Luís Tóxitos nos olhos foi isso que me aconteceu no passado quando algumas pessoas tinham o Governo de uma cor e a Câmara da mesma cor pouco me importa e dou vários exemplos isto não tem nada a ver com a oposição ao Governo pelo contrário é a frontalidade que deve existir nas pessoas e neste mandato já fiz algumas vezes já voltei várias vezes contra a minha própria o próprio Governo se quisermos que eu apoio como é evidente incondicionalmente eu acho que nós temos que reconhecer uma coisa as críticas que nós fizemos eu fiz essa intervenção e fui lá em 2018 quando iniciamos este mandato na Assembleia de Pinheiro da Bem Posta eu fiz uma reflexão sobre isto na Assembleia Municipal que na altura apareceu a algumas pessoas um destemporâneo ou desparatado mas que eu achava que a revisão e a reflexão sobre os territórios não tem que depender de haver um diploma do Governo ou não as críticas que nós fazíamos a este modelo em 2012 pois com efeito em 2013 quando ele foi aplicado cumpriram-se todas primeiro a proximidade entre os cidadãos e o Estado diminuiu e a Junta de Freguesia é o primeiro contacto com o Estado que as pessoas têm portanto as pessoas têm uma noção real de que estão menos próximas efetivamente aconteceu segundo maior capacidade para gerir territórios não iria acontecer e não aconteceu temos freguesias agrupadas que têm realidades completamente diferentes por exemplo o núcleo urbano nós temos Oliveira das Meias e Santiago de Ribeu muito mais urbanizados que estão agregados com o OU ou o Massenhata que têm realidades e necessidades e prestando atenção diferente mas estão todas na mesma freguesia terceiro poupança financeira meus amigos se nós achamos que a gestão de um território que tem impacto real na vida das pessoas foi poupar eventualmente eventualmente algum apoio que se poderia dar a um presente Junta porque do resto continua tudo a SET está lá os custos da SET estão lá todos procuraram manter aqueles edifícios para que as pessoas pelo menos tivessem a perceção de que têm proximidade mas digo-lhe uma coisa em algumas juntas freguesia no país os custos até aumentaram porquê? porque ao agregar eleitores o Presidente Junta passou a estar a tempo inteiro e tem vencimento antes não tinha eu não estou a dizer que deve ter ou não vencimento não é essa a minha questão a democracia tem custos há as vocações maiores há uma coisa que de facto as pessoas sentiram é que essa reforma não trouxe nada ela foi inocua na verdade em maioria de vocês ela foi inocua aliás há um estudo o objetivo da reforma que foi feita por imposição da troika a redução e o objetivo era financeiro económico e há um estudo há um estudo único estudo que existe em um Estado de Minho em que revelou em 2017 algo que foi feito em 2017 e revelou que não houve ganho nenhum financeiro com extensão de freguesia mas isso já se percebia na altura isto é quando se insistiu em fazer uma reforma daquelas já era relativamente evidente pelos critérios que lhe estavam subjacentes que isso não ia acontecer isso foi mais do que reduzir não dizia na economia como era o pretendido de todo e mais a visão económica que se tem das coisas não é só ao dinheiro que se está a poupar por se reduzir é ao que se deixa de investir nos territórios que depois eles próprios não se tornam interessantes e competitivos o que é que eu acho que nós devemos ver para não acharem que eu estou a fazer a questão eu acho que nós devemos esperar primeiro os critérios esperar que eles sejam justos que eles sejam sérios e que eles permitam de facto olhar para os nossos territórios e torná-los interessantes e bem geridos e uma coisa que é fundamental ouvir pessoas ouvir pessoas ouvir, ouvir, ouvir ouvir, ouvir quem é? quem é que conhece melhor as freguesias do que as pessoas que vivem nas freguesias? quem é que conhece? eu sou de Travanc eu conheço o Partido Socialista pode encarar a possibilidade de apoiar uma revisão das reuniões freguesias ouvindo a população de cada freguesia no fundo? ah claro que não não ouvir seria um disparate seria um disparate não ouvir seria um disparate aliás houve duas grandes críticas e isso são coisas que me preocupam já não estou a pensar no meu papel aqui em Oliveira Zanés mas no país duas grandes críticas que nós fizemos que o Partido Socialista fez na altura tempo isto é a reforma foi feita em seis meses remexer em territórios que têm uma organização secular que têm dezenas e dezenas de anos de tradições de perceção do que é o nosso espaço de perceção do que são as nossas vizinhanças de perceção do que é a nossa identidade em seis meses estamos lá de anos e anos de história foram revistas em seis meses um e o segundo é completamente à revelia das pessoas sem as ouvir sem as ouvir sequer e porquê que as pessoas também são importantes não é só porque vivem agora lá é porque as pessoas também têm história nós somos herdeiros das nossas gerações da história que nós carregamos portanto é preciso tempo fazer as coisas com calma e ouvir ouvir portanto se houver de facto se for avante essa ideia do governo de criar um diploma para ser possível rever as unidades freguesias o Partido Socialista encara a possibilidade de facto de o fazer e de ser pioneiro nesse trabalho eu diria que essa é uma resposta quase redonda porque é óbvio que ser um diploma nós temos que olhar para ele vê-lo e ver como é que nós o podemos aplicar no Conselho de Oliveira das Meias e a partir daí cada um mais uma vez como eu acho que em política se deve fazer assumir o ónus da sua opção da sua decisão e daquilo que entende que seja melhor eu acho que todos nós percebemos que como está não correu bem nem foi interessante como está não está bem e atenção eu até dou de barato quem fez possa ter achado que isto era bom nem vou discutir isso acho que essa não é como está não nos autores mas há decisões que se tomam às vezes com muito boa vontade até com muita com muita confiança e com um genuíno interesse e que depois se mostram mais mas que se calhar à data não eram possíveis até dou de barato isso eu acho que não foi o caso porque as críticas as grandes críticas que se fizeram aconteceram todas mas mesmo assim revê-se nada disto é fatal ou definitivo e portanto se nós podemos rever se nós podemos falar com as pessoas se nós podemos envolver as pessoas nisto ótimo e dou um exemplo mais uma vez com exemplos houve um município que fez uma reforma bastante antes dessa foi o município de Lisboa bem sei que é um município com características diferentes muito mais urbano muitas das pessoas nem são de lá portanto há uma noção diferente do território mas há bairrismos enormes basta pensar nas marchas e tudo mesmo assim mesmo sem essa se calhar essas raízes quantos anos é que Lisboa demorou a fazer aquela reforma na altura era presidente de câmara o António Costa dois anos demorou dois anos a fazer uma reforma num território onde há partida as pessoas sentem menos mas fez uma reforma onde mexeu até em limites de freguesias criou freguesias novas não foi fusão foi novas acabou mas criou porque eles entenderam o que é que teve ali de específico houve muita muita audição das pessoas até o nome das freguesias novas foi por auscultação das pessoas ao longo do tempo com calma o que é que se faz a fazer-se isso sobre o Partido Socialista defende que isso se possa fazer desde que as pessoas sejam ouvidas desde que se perceba que essa é a vontade das pessoas e se respeita a vontade das pessoas continuando à frente do Partido Socialista o meu compromisso é claro nisso eu não embarcaria num processo destes sem ouvir as pessoas mas encara a possibilidade de o assumir e de assumir uma posição o Partido Socialista assumir uma posição eu acho que em política o pior que nós podemos ter a assumir posições depois elas podem ser criticáveis ou não mas aquela do ninho de ficar ali a ver onde é que isto cai não consigo não consigo funcionar assim nós assumiremos as posições nem que seja a posição de dizer este diploma é mau este diploma não resolve nada se for o caso eu não conheço mesmo os critérios de diploma portanto não estou sequer aqui a fingir não conheço não os vi não sei o que vai sair mas primeiro conhecê-los discuti-los influenciá-los porque ele terá que entrar na Assembleia da República e terá que ser discutido aí antes de ser publicado e portanto há possibilidade de alteração e depois disso aquilo que venha a sair tem que haver uma discussão séria franca entre todos entre as pessoas para nós chegarmos a uma solução onde as pessoas percebem que quem ganha somos todos nós ou livreirenses ou nos outros conselhos as pessoas porque também há uma coisa que nós sabemos em muitos territórios há pessoas que não querem e regressar isto é que querem continuar como estão agregaram-se e a coisa correu bem porque foi vantajoso porque houve vantagens se calhar em freguesias mais urbanas depende as freguesias são muito diferentes mas se calhar por exemplo nessas freguesias as pessoas até querem criar uma freguesia única não é esta coisa na verdade é uma união mas são duas há duas formalmente não há duas setes mas é como se soubesse há pessoas que querem em alguns municípios caminhar para uma união mesmo o que eu acho é que mais uma vez nós temos que ouvir as pessoas não é a proximidade já percebemos e olha esta pandemia mostrou muito isso a proximidade é o que nos torna a todos mais humanos mais especiais é o que nos faz sentir o ambiente como nosso o território como nosso é a proximidade e portanto gerir o território com proximidade é fundamental nós não podemos estar sempre a dizer isso e depois dizer ah isto administrativamente ter uma junta próxima é sempre importante ter presente a junta à mão isso e não tem a ver com a dimensão da junta porque a junta pode ser muito grande ter muitas há juntas de freguesia que tenham 30 ou 40 mil eleitores maiores do que muitos com serem nas grandes cidades a nossa maior união com cerca um pouco mais de 20 mil pessoas 22 mil pessoas penso eu a união de freguesias Oliveira das Meis Madail Santiago Ribaul Hulme cerca de um terço da população cerca de um terço cerca de 22 mil pessoas é maior do que muitos conselhos do país conselhos conselhos têm áreas enormes posso dar um Oliveira das Meis tem 161 km² Mugador tem 700 km² tem 9 mil pessoas portanto é óbvio que cada território tem que encontrar a base de organização que entende mais interessante e essa base de organização transpira muito do que é a forma como nós nos vemos como nós vemos os nossos vizinhos as tradições que temos as associações que temos as empresas tudo isso cria uma determinada perceção coletiva que nós queremos do nosso território há uma coisa que eu acho muito bonita em Oliveira das Meis por exemplo outros conselhos já não têm tanto todos nós nos sentimos oliveirenses independentemente das freguesias onde estamos inseridos há municípios onde há algumas tentativas de puxar a freguesia mais para aqui e mais para ali foi uma coisa que nunca se sentiu em Oliveira das Meis nós temos todos uma acha que todos os 70 mil habitantes 100 e 6 mil 100 e 6 mil estejam em Maceira de Sarnes ou estejam na ponta da Oliveira das Meis eu em agosto nas voltinhas que gosto de dar no Conselho num dos dias de agosto fui a Vilarinho de São Luís e parei o carro na casa mais na pontinha do Conselho há uma casa depois já estamos logo no município seguinte parei o carro me apresentei eu sou o frontal vim aqui dar um passeio e me tive ali um bocadinho a falar com a Dona Maria da Graça é a casa mais no extremo do Conselho que nós podemos imaginar chegar da cidade lá demora muito tempo quase que chegamos mais rápido é uma outra cidade aqui perto do que a Vilarinho de São Luís aquela casa aquela senhora sentia-se tão livreirense como alguém que vive aqui no centro e isso é uma grande característica nossa aliás há aqui um programa que até se chama ADN Oliveirense da Helena Terra que faz apelo a esse tipo de coisas nós sentimos de facto essa marca uma das coisas um dos slogans que a autarquia criou há muitos anos atrás 19 freguesias um só coração ficou na memória nos ouvidos eu era miúdo lembro perfeitamente desse slogan era e transparecia isso nós sentimos isso e portanto nós temos esse fator protetor para conseguirmos discutir rapidamente isto é aprofundadamente a nossa organização sim senhor somos bem capazes disso isso o Bruno Gragão foi uma conversa interessante neste palanço ficaram algumas ideias eu acho que os não-garenses ficaram a conhecer melhor a posição do Partido Socialista sobre vários dossiês e várias situações isso me permite uma frase final de encerramento também para as pessoas que pacientemente nos ouviram eu entendo sempre que há projetos que não podem parar começaram pinharam velocidade e parar ou retroceder é perder muitos anos de investimento nós estamos Oliver Desmeis está nessa fase nós chegamos em 2017 com um conjunto de ideias é nisso que estamos a trabalhar conscientes como eu disse no primeiro discurso que fiz na tomada de posse do tempo que é preciso para isto aproveitar todos os dias ao máximo para conseguirmos de facto transformar o Conselho de Oliver Desmeis acredito profundamente nisso e portanto não parar continuar materializar todas estas ideias que estão em projeto em fase de candidatura que estão a iniciar muitas que as pessoas vão ver já em obra é fundamental para nós conseguirmos tornar de facto Oliver Desmeis um Conselho com a centralidade que já teve um Conselho que é atrativo e que é reconhecido pelos Conselhos e pelas pessoas que nos veem e um Conselho que ao contrário do que aconteceu nos últimos anos que não perca gente para os Conselhos vizinhos e os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram isso mas para um Conselho que atrai pessoas que atrai pessoas Obrigado Bruno Aragão foi o balanço de três anos de gestão socialista à frente da Câmara Municipal que está a ser feito e conhecemos a exposição do Partido Socialista sobre vários dossiês que os labirenses falam e que gostarão naturalmente de ver a opinião do partido e do que neste momento suporte à Câmara Municipal Bruno Aragão muito obrigado por esta hora e meia que estamos à conversa foi um gosto obrigado aos labirenses por nos estarem a ver e ouvir no Correio das E-Mails da próxima edição também estará uma súmula desta entrevista para que os labirenses possam ter um amplo conhecimento da posição do Partido Socialista muito boa noite a todos obrigado a todos do Partido Socialista do Partido Socialista e do Partido Socialista